Senhora Presidente, caros colegas, ontem ao fim da sessão, depois que eu fiz a explanação sobre a questão de produzir moeda, ou seja, imprimir papel, houveram alguns questionamentos, né? Dentre esses questionamentos, houve um que disse que eu estava usando da tribuna da Câmara para construir narrativas falsas. Bom, eu acho que todo mundo tem o direito de falar, achar que a narrativa é falsa, mas eu ouvi na internet, vereador Bressan, alguns pedidos que tinha sido muito clara a minha explanação. Mas, melhor que isso, só desenhando. Então eu desenhei. Vamos lá. Ontem eu falava sobre o item 51 do programa de governo do PT, que é público, é notório, está em todas as redes, foi apresentado, não tem problema nenhum de falar dele. O item 51 diz, entre outras coisas, que ele vai revogar o teto de gastos. Está escrito, não é o Marcon que está inventando. Pois bem, vereador Bressan, vou explicar o teto de gastos novamente, desenhado aqui. Vereador Felipe, muita atenção para quem não entendeu. Teto de gastos, vamos lá. O que diz o teto de gastos? Ao cidadão que tem uma casa, que paga as suas contas, funciona assim na sua residência. O Estado arrecada 100, ele pode gastar 100 pelo teto de gastos. Maravilha, é assim que funciona. O que é revogar o teto de gastos? É tu arrecadar 100, o Estado, e o país passar a gastar 150. A pergunta que fica é, os 50 que faltam, sai da onde? Na nossa casa, vereador Fantinel, ou a gente pega emprestado, ou a gente vai à falência. Não tem o que fazer. Verdade ou não é? É verdade. Bom, seguindo aqui didático, para não deixar mais dúvidas, a grande pergunta, como pagar a revogação do teto de gastos? Como? Então a gente tem duas alternativas no mundo civilizadas conhecidas. Tem a terceira, mas eu botei um asterisco que vocês já vão entender. Bom, economicamente, todos os livros, os mestres, os doutores econômicos, eles dizem que existem duas alternativas básicas quando o Estado gasta mais do que arrecada. São elas. Não é o Marcon, é a literatura. Primeira, gerar dívida. Ao gerar dívida, vereador Bressan, pegar dinheiro emprestado, tu automaticamente, conforme tu vai se endividando mais, tu vai tendo que pagar mais juros. E sabe quem que ganha mais fazendo isso? Os banqueiros. Olhem que interessante. Os banqueiros ganham mais. Mas, né, mas dizem que são contra os banqueiros, mas vão gastar mais do que arrecada. Mas existe uma segunda alternativa, que foi a que foi dita que este vereador havia faltado com a verdade e criado fake news ao subir aqui. Bom, na literatura, esta segunda alternativa diz respeito à impressão de dinheiro, que é exatamente o que o argentino está fazendo, vereador Fontenelle. Sabe por quê? Porque eles já estão completamente endividados e ninguém mais quer emprestar para eles. Então, a segunda alternativa que existe é imprimir dinheiro. Então, das duas, uma, ao vir dizer que eu estou criando narrativas falsas, ou desconhece o próprio plano de governo e o que ele acarreta, ou está fazendo um ataque ad hominem, que é quando você não consegue desmontar o fato e aí você ataca quem conta o fato. Então, das duas, uma, não existe outra alternativa. Bom, falando um asterisco bem baixinho aqui para vocês, o asterisco da terceira alternativa é aumento de impostos. Essa também é uma alternativa que pode ser feita caso o PT ganhe a eleição e implemente o seu plano de governo. Porque se tem um plano de governo que não é para implementar, não precisa ter. Penso eu. A pergunta que não quer calar. Vereador Bressan e demais pessoas, será que ficou claro o que eu estou explicando aqui? Será que ficou alguma dúvida? Se ficou, eu boto minhas redes à disposição para explicar como é que funciona quando o Estado tem déficit. Não tem problema. Tive a obra de Deus de ter podido estudar. E eu, esse pontinho aqui, eu entendo. Mas, agora eu vou mostrar o que é uma fake news. Essa sim. Fake news. Não tem nem contestação. Vocês podem ver aqui, os colegas que estão, no último fim de semana, em todos os portais, estava lá. Lula posta foto com o público duplicado em Salvador. Isto é uma fake news. Pode passar ali, Túlio. Aí a gente tem um evento, né, repleto de pessoas. Mas, vereador Bressan, na página do candidato, não é o Marcon que está criando. Está ali, ó. Dia 2 de julho de 2022. Caminhada em Salvador com o povo baiano. Que beleza. Aí a gente foi dar um zoom. Deram um zoom e... Oh! Oh! O que aconteceu? Opa! Tinha gêmeos, vários trigêmeos. Família enorme, igual, mesma roupa. Uma coisa incrível que aconteceu. Que coisa incrível. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Antes de apontar o dedo para alguém e dizer que ele está fazendo fake news, é bom que a gente olhe para o próprio umbigo. Muito obrigado, senhora presidente. Encerrado.